Está estudar Está estudar Para o que você se senta Para o seu coração Pode a fazer E pode a dizer Ou pode a dizer Está estudando Está estudando Está estudando Está estudando Está estudando Está estudando Não tem o que se derrota E não tem o que se derrota Eu sou hipnota, você me dizirando, oh yeah Eu sou hipnota, você me dizirando, oh yeah Não sei, não sei, mas não preciso Eu posso te sentir, sem os colores Eu posso te dizer, mas eu posso risco Não tem o que se derrota E não tem o que se derrota Eu sou hipnota, você me dizirando, oh yeah A sã verme que tudo pensa em mim, É um chino, fizzy-fizzy-lano, yeah! A sã verme que tudo pensa em mim, É um chino, fizzy-fizzy-lano, yeah! Eu sou hipnotizista, oh, yeah 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 Oh, baby, 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 yeah Eu sou hipnotizista, oh, yeah Eu sou hipnotizista, oh, yeah